O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de compra junto ao Floresta Esporte Clube pelo atacante Yarlene Barros. O tricolor garante 60% dos direitos econômicos do jogador. Seu contrato vai até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Yarlene é um jogador que mostrou bem suas qualidades nas competições do ano passado e fez uma ótima copinha, sendo o artilheiro do Fortaleza na competição. A gente decidiu comprar em definitivo, ele já está agregado ao elenco profissional treinando, vivenciando o dia a dia do elenco e da comissão técnica. É um jogador muito promissor. Com faro de gol, um instinto realmente de goleador destacou Marcelo Paz. Anunciado para a equipe sub-20 há um ano, Yarlene chegou como novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa Fares Lopes e Campeonato Cearense da última temporada. Em 2024, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi um dos destaques do Fortaleza. Na copinha nesta temporada, foram cinco gols em cinco jogos, marcando um retrique contra o Internacional na segunda fase. Suas atuações chamaram a atenção da comissão técnica, da equipe profissional comandada por Voivoda. Atualmente, Yarlene participa ativamente no grupo do elenco principal.